Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vicky do Chiclade Violeta e hoje eu venho apresentar pra vocês a minha TBR do Freaking Holidays. Freaking Holidays é uma maratona literária criada pela Gabi Small do Little Fan Girl Books, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal dela. Isso consiste em dia 25 ao 31 de dezembro a gente lê o máximo de livros que a gente conseguir durante uma semana, no mínimo 7. Cada dia vai ter um tema e a gente vai ter que seguir eles pra escolher nossos livros. E hoje eu venho apresentar a minha TBR aqui dos livros que eu pretendo ler. Eu vou estar viajando dia 25 ao 31 pro Réveillon e etc. Então realmente eu não sei como é que eu vou fazer, vou ter que ler muito. E eu espero que eu consiga atingir minha meta porque são livros que eu quero muito ler mesmo. E eu não vou estar postando vlog diário, mas eu vou estar escrevendo no Twitter sempre o que eu tô achando do livro, que livro eu tô lendo, foto, etc. Então não se esqueçam de me seguir lá, é Rovick, então conversem comigo lá e já sigam pra ficar acompanhando durante a maratona literária. Todo mundo tá convidado pra participar da maratona. Mesmo se você não tem canal, você pode participar com certeza. Poste no Twitter com a hashtag MaratonaBigBond, ou FreakingHolidays, ou Natal no Big Bond. Quinta-feira, dia 25, que vai ser o dia do Natal e também meu aniversário de um ano de namoro. O tema é um livro com a cor branca na capa. E eu escolhi a escolha da Karen Cass. Eu tô louca pra ler esse livro e realmente eu tô adiando muito a leitura dele. Então eu aproveitei isso pra ler e é um livro pequeno. Eu escolhi livros pequenos e livros que eu sei que eu vou gostar. Então eu realmente espero que eu goste e que consiga terminar num dia só pra ficar livre a semana inteira pros outros livros. Na sexta-feira, dia 26, o tema é Um livro que você só pretendia começar em 2015. E eu escolhi Invisível, da Andrea Kramer e do David Levitan, que é um livro que não é uma das minhas prioridades, mas que eu tô muito curiosa pra ele. E eu realmente só pretendia ler em 2015, então eu vou tentar. Não é um livro muito grande, eu espero que eu consiga. Então, pois é, estou com expectativas altas. Sábado, dia 27, tem o tema Um Livro com, no máximo, 365 páginas. E eu escolhi O Histórico Infame de Franky Landau's Blau. Não sei qual o nome desse livro. E tem 330 páginas. Eu espero que eu consiga vencer esse desafio, que é ler um livro grande numa maratona. Dia 28, domingo, o tema é Um Livro que você está muito animado pra ler. Eu escolhi 4, da Veronica Roth. Não porque eu tô tão animada pra ler ele, assim. Eu tô animada, mas nem tanto. Mas sim porque eu prometi pra vocês que eu ia ler esse livro. Estou adiando um pouquinho e realmente eu tenho que ler ele. Então eu aproveitei e coloquei ele nessa maratona. E ele é bem pequeno, então vai ser super fácil de terminar. Dia 29, segunda-feira. O tema é Um Livro que você tenha comprado de Natal. E eu comprei o livro Branca dos Mortos e os Sete Zumbis pra mim mesma no Natal. Então eu realmente tô louca, louca por ler esse livro, finalizar ele. E é um livro bem pequeno, então eu tenho certeza que eu vou conseguir. Dia 30, terça-feira. O tema é Uma continuação que está muito desesperada para ler, mas tem medo de como a história continua, mas que não aguenta mais esperar e vai ler na maratona. Especiais do Scott Westerfeld, que é o terceiro livro da série Feios. Eu tô com medo de me decepcionar com esse livro. Principalmente porque tem um ritmo meio devagar, então eu tô com muito medo. Mas eu realmente quero muito saber o que aconteceu, porque o Perfeitos acabou com um cliffhanger enorme. Então eu tô muito curiosa, muito, 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 muito curiosa. E finalmente, Réveillon, dia 31, quarta-feira. Eu vou passar a noite da virada do ano lendo A Lista Negra, da Jennifer Brown. Porque o tema é Um Livro que alguém te recomenda diariamente. E vocês me recomendam A Lista Negra. A Pan do Garota It recomenda A Lista Negra. Então todo mundo me recomenda A Lista Negra. E qual é o melhor livro pra terminar o ano, se não um que todo mundo quer que você leia. Então é um livro que eu tô louca pra ler e realmente espero que eu consiga. Se eu conseguir essa semana, eu vou ler mais livros ainda pra ter uma super TBR. E eu pretendo também gravar um final, um tipo... Depois, em janeiro, dia 1. Falando como foi a minha experiência e quais livros eu consegui ler. Se eu li algum a mais, se eu li algum a menos, se eu mudei de livro, etc. Se eu não começar a gostar de um livro, se eu não me prender ao livro, eu vou mudar ele imediatamente. Eu vou avisar vocês no Twitter. Então está todo mundo convidado pra participar. Participe em todo mundo. Vai ser muito divertido, muito legal. Você nem precisa ler todos os dias, mas assim, só tentar ler o máximo possível já vale. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Contem aqui nos comentários quais desses livros são bons, se vocês já leram alguns, se vocês me recomendam outros. E também me falem se vocês querem participar ou não. Então não se esqueçam de me seguir no Twitter, Raw Vick, pra acompanhar sempre o que eu tô falando, fazendo, etc. Me stalkear. E muitos e muitos e muitos beijos. Tchau, tchau!